Ô, Marta, vamos trocar de doença. O senador Tacherey Sante esteve aqui e disse que o problema do Bolsonaro é mental. Então, psicóloga Marta, qual é o seu diagnóstico? É mental? Tem cura? Ele é psicopata. Ele é psicopata. E isso é muito sério. Porque a psicopatia é uma doença que é impenetrável a tratamento. E isso, em 2019, eu logo comecei a tentar. Ele era doente, ele não era uma pessoa normal. Mas a gravidade, a dimensão não estava tão clara. E agora está muito clara. Porque ele tem todos os indícios. Se você fizer uma checklist, ele tem todos. Vou dizer alguns, para vocês imediatamente perceberem. Por exemplo, empatia. Este homem não tem empatia. Ele não sofre com o sofrimento alheio. Ele não entende o sofrimento alheio. É um homem extremamente vaidoso. Que só pensa nele. Ele não aguenta o contraditório. Ele não aguenta alguém que discorda. Ele elimina essas pessoas da sua vida, do seu governo, de onde for. Quando a pessoa dá trabalho para ele, porque discorda das suas ideias. Ele é compulsivo. Ele fala qualquer coisa na cabeça, porque ele não tem controle nenhum, nem da consequência. Depois, ele também tem uma coisa muito séria, que é a do psicopata. Ele não sente culpa. Por exemplo, a gente pode fazer uma coisa errada. Você sente culpa. Ele não sente. Então, se a gente pensa que ele não está dormindo à noite, ele pode até dormir pouco por questão de metabolismo. Mas ele não deixa de dormir por causa de culpa. Remorso. Nenhum, gente. Nenhum. Ele acha que ele é absolutamente certo. E se você não acha, fora. Inclusive, o psicopata, e isso ele tem muitos traços, é uma crueldade muito grande. Eu diria uma pessoa maligna mesmo. Transgressora. É uma característica também do psicopata. Na vida inteira, ele foi um transgressor cruel, que tem satisfação com a dor alheia, porque isso o nutre, isso dá segurança para ele. E quanto mais inseguro ele fica, mais ele humilha, mais ele fala bobagem, mais... Fora todas. Ele não é uma psicopatia simples, porque ele tem paranoia muito forte. Ele vê coisas onde não existem e também tem focos, focos, focos de Anais, no sentido de tudo para ele, é Golden Shower, é você vai sair com o colega agora para o escurinho. É uma pessoa muito, muito, muito psicologicamente comprometida. Agora, a gente não pode dar risada. Pode, mas eu quero falar mais uma coisa. As tragédias pessoais, as tragédias pessoais dos poderosos, elas se tornam muito perigosas quando elas se transformam em políticas públicas, para os que moram. Antes, eu vou deixar o seguinte. É o que nós estamos sofrendo.